Hoje à tarde o delegado ouviu o homem que teria o relacionamento extraconjugal com a mãe das meninas que foram assassinadas pelo pai. Revana Oliveira chega agora à tela do Cidade Alerta, ela que está acompanhando esse caso desde o início da tarde e traz informações pra gente. Boa noite, Revana. Oi, Branquinho. Boa noite pra você, boa noite a todos. Como você disse, teve esse depoimento aqui hoje à tarde, depoimento que durou cerca de uma hora do homem suspeito de ter essa relação extraconjugal com a esposa do Ramon que matou as duas filhas de 2 e 4 anos, supostamente por depois de descobrir a traição da esposa dele. O que o delegado nos contou? Que inicialmente esse homem negou esse envolvimento, a polícia apresentou várias provas e aí confirmou-se o que a investigação levantou até agora. Falar exatamente que ele traiu a esposa, o delegado disse que por enquanto não vai usar esse termo porque ele vai dar todos os detalhes numa coletiva que deve acontecer na quarta ou quinta-feira porque é o prazo pra concluir o inquérito. Mas tudo indica que deva seguir por esse lado. Outras informações também, falando aí dos depoimentos, também teve uma outra conhecida, uma parente próxima da família do Ramon que também prestou depoimento, contou também detalhes de como era essa relação do casal, descreveu aqui como é que foi a aceitação novamente do casal na igreja, deste homem que teria essa relação extraconjugal. Diz que inclusive teve uma condição ali para que eles pudessem ser readmitidos e que o Ramon foi para essa igreja justamente porque a esposa pediu bastante. Há um outro depoimento, o delegado também fez uma complementação, vamos dizer num termo mais simples, de um dos depoimentos também de uma parente da família que disse, segundo o delegado, que há dois anos aproximadamente já havia ali uma ameaça do Ramon dizendo que se descobrisse uma traição da esposa iria realmente matá-la e matar as filhas, justamente porque ele não aceitaria esse tipo de relacionamento. Há uma versão também de que isso aí já falado por essa amiga, que ele não aceitaria, caso a esposa cometesse essa traição, que as filhas estivessem no convívio da mãe, ou seja, a punição para ela seria realmente ficar sem as filhas, ter a dor de perder as filhas. Então, basicamente isso foi o que aconteceu aqui hoje à tarde na delegacia de homicídios, mas como disse antes, o delegado vai explicar todos os passos detalhadamente na conclusão desse inquérito. Hoje pela manhã, o repórter Divino Rufino também fez uma reportagem bastante completa relatando o acontecimento dos últimos dias. Vale a gente destacar que, de acordo com a defesa, o Ramon já foi transferido para o núcleo de custódia lá do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Vamos acompanhar então agora a reportagem. A delegacia de investigação de homicídios já acolheu os depoimentos do pai, da irmã e do cunhado de Ramon. Segundo os relatos, o homem suspeito de matar as próprias filhas estava sofrendo de ansiedade. Eles falaram que realmente o autor sempre foi um pai presente, não tem histórico de violência, afirmou que ele estava tendo problema com ansiedade e que estava tomando uma medicação natural. Porém, falaram que ele não estava fazendo um tratamento médico. A esposa de Ramon também foi ouvida, na terça-feira passada. Ela confirmou que foi pega em flagrante pelo marido com outro homem. Ela falou que tinha um relacionamento de 12 anos, que relatou que não tem essa história de agressão realmente, o autor não tem passagem pela polícia. E que quando ele chegou e deparou ali, pegou um flagrante em relação a que ela estava com outra pessoa, ele chegou a agredi-la. A mulher disse ao delegado que anos atrás, Ramon já havia ameaçado matar ela e as filhas caso descobrisse uma traição. Formalmente, a vítima falou que há dois anos atrás, ele falou para ela que caso ele descobrisse alguma traição, ele ia matar as crianças e depois se matar. Ela não acreditava, tanto que ficou bastante surpresa ao receber a notícia das mortes das crianças, porque ela comentou que ele não era violento. Quando foi preso, Ramon confessou em depoimento informal à polícia que matou as filhas Mirielle e Cecília, de 8 e 4 anos de idade, e que cometeu o crime para se vingar da esposa. Na última sexta-feira, os investigadores estiveram no Hospital de Urgências de Goiás para ouvir formalmente o suspeito. Acompanhado do advogado, ele optou pelo silêncio. Por hora, o delegado responsável pelo caso descarta a necessidade de realização de um exame de sanidade mental. As investigações apontam até agora que ele não tem um problema psicológico. O exame de sanidade mental é para verificar se ele é imputável ou inimputável. Então, até agora, tudo isso que foi levantado não demonstra que ele tem algum problema psicológico para justificar, de certa forma, o comendo do crime. O inquérito deve ser concluído na quinta-feira. Para finalizar as investigações, estamos esperando os laudos periciais ainda ficarem prontos para a gente finalizar o inquérito. E eu posso ser indiciado pelo homicídio por motivo qualificado, por motivo torpe, por meio que dificulta o recurso da vítima, pelo meio cruel, também pela questão do feminicídio e também pela razão das vítimas serem menores de 14 anos.